Me louva, só vá, eu peço pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os teus E o grande escrito nem pode machinar Não diz a mim, filho, eu me enchei como o sol Nas minhas promessas volte a acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou te renovar Minha presença tu vai prosperar Aleluia, Jesus entrega sua vida totalmente ao Senhor Se você tem um sonho, esses são sonhos de Deus Ele vai se realizar em nome de Jesus Sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, pai, preciso crer Nas tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só tua presença pra me alegrar O Espírito Santo está aqui nesta noite Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que ninguém pode imaginar Diz a mim, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas volte a acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar Vale a pena, vale a pena sim Aleluia O dia está chegando, eu vou te renovar Na minha presença Tu vai prosperar É a promessa do Senhor Na tua vida, aleluia, Jesus Tu vai se prosperar Aleluia, eu te encontro a palavra Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar A igreja, você devia agradecer, você devia agradecer, a igreja vai te agradecer. A igreja, você devia agradecer, 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 você dev Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez as palmas para o Senhor. Amém? Amém. Amém, Deus. Amém. 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 Aí o que acontece, aí ela saiu com a menina, ela ficou levando a pracinha lá em cima, falei, leva ela lá pra brincar um pouquinho. Aí foi o tempo. Aí quando ela saiu o barril, eu fui fechar a porta. Aí fechei a porta, voltei, um sofazinho que tinha lá na sala, e sentei lá e gemendo. Eu só andava gemendo dentro de casa, né, drogado. E aí quando eu sentei lá no sofá, eu fiquei escutando o que ia acontecer, porque pediu pra sair, eu já tinha feito aquilo. E aí eu sentei lá e depois, aí naquele momento, o Espírito Santo começou a falar no nosso bíblio. Começou a falar e me corrigiu. Ele me corrigiu, né, e me chamou da disciplina mesmo. E falou assim, começou a falar assim, ó, você tem ido em vários canos. E olha o que eu tinha aí mesmo, já tinha arrondado, muda o hospital da cidade de São Paulo. Né, e busca em que recurso, né, e não estava encontrando recurso. Já não tinha mais nada, né, em gastar dinheiro pra passar, ele não tinha mais nada pra fazer isso. Porque eu tava nessa situação, minha esposa também não tava trabalhando, imagina só a situação. E pra começar, Deus também não permitiu também que irmão foi lá na minha casa. Olha só que estreito, não permitiu, né, e a igreja é bem próxima, ele não permitiu que fosse. Né, eu falei, rapaz, que estreito é isso? Como é que não vê na minha casa, né? Né, parece que era um negócio assim, eu fiquei pensando, mas depois eu deixei que era. Falei, só pode ser uma coisa de Deus esse negócio. E aí, nessa situação, aí ele começou a falar e ainda mais disciplina, e falou assim, você tem andado com vários, né, com vários cantos. Buscando refúgio, buscando solução, mas só que você não entregou a tua causa a quem você deveria, né, entregar. Como você deveria entregar, você não entregou. Quer dizer, orava, eu orava, mas há uma diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu troco o joelho e faço apenas uma oração. E há uma diferença, né, que quando nós trocamos o joelho e nos derramamos na presença do Senhor. Ô glória, eu me orgulho. Há essa diferença. Louvado seja Deus. Quando você se derrama, você se rasga na presença de Deus. Né, você chama a atenção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu estava recebendo essa correção do Espírito Santo, naquele momento, o que é que acontece? Eu não aguentei, eu estava sentado no sofá. Eu não aguentei, eu caí de joelho no chão. Foi tão forte o negócio que eu caí de joelho. Eu não ajoelhei, eu caí de joelho. Glória a Deus. E as lágrimas desceram. E foi lágrima até as lágrimas. Chorei muito. E levantei a mão para o céu e falei assim, Deus, Eu tomo posse da minha cura aqui e agora. Ô glória. Glória. E em poucas palavras, eu falei assim, Senhor, Se tu tem outras comigo ainda na terra, Eu recebo a cura. Mas se não tem mais comigo, se terminou também para mim aqui, Seja feito não a minha vontade, mas sem a Tua. Se fosse aquele momento, com certeza a minha esposa ia chegar aqui e ia me encontrar no chão lá. Ia encontrar só a carcaça lá no chão, caída. Porque eu falei com tanta firmeza e me entreguei diante do céu. Eu não fazia o que ele quisesse. Se ele falasse assim, eu vou te tomar agora para mim, estava tudo tranquilo. Novado seja o nome do seu amor. Mas o que é que acontece? Eu vi que nada aconteceu a respeito disso. Aí a lágrima censou, mas eu senti uma segurança. Aí quando bateu, com três dias, eu falo com o Zimbardo, Em três dias eu levantei da minha cama, eu levantei da cama sem nenhum motor. Glória a Deus! Glória a Deus! Está lá minha esposa com testemunha, tem pessoas que moram na minha, onde eu moro. Foram, tem testemunha lá, eu tenho isso. Né? Que viam isso acontecer comigo. Né? Que falam, pois, irmão, fui curado da coluna e não sinto doido. Deus é fiel, Senhor! Deus é fiel, Senhor! Deus é fiel, Senhor! Deus é fiel, Senhor! Trabalho, me tragaço, me levanto, carrego cimento, faço um monte de coisa que trabalham fora, mas não sinto doido. Deus é fiel! Deus é fiel! Então, foi uma cura, porque Deus, quando ele faz, ele faz tudo com o prédio. Glória a Deus! Glória a Deus! Seja o nome do Senhor! Amém! Glória a Deus! Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Sim! Né? De você levantar da sua cama, né? Dar o primeiro respiro. Né? De você olhar pra cima e falar, Senhor, eu te agradeço. Agradecer. Né? Porque, quando ela se levanta da cama, esquece até de agradecer. Né? Dar logo a bênção e pedir a bênção logo pra ele, logo cedo. Né? E a bênção a gente esquece. Por quê? Pelo motivo da correria. Levantei atrasado, sai correndo, né? O pensamento lá no trabalho e aquela coisa toda, uma agonia, né? Mas é bom quando a gente levanta, o primeiro pensamento é em Deus. Primeiro pensamento, né? Às vezes eu até fico com coisas assim, em casa assim, falei, mas nossa, eu falo com a minha esposa assim, falei, mas pra que ela tá aí, essa correria toda? Não, vai acabar o horário, não vou chegar atrasado, ninguém vai chegar atrasado não. Né? Não precisa de desespero. Né? A gente primeiro, a gente tem que orar, entregar nossa vida diante do Senhor. Que quem nos guarda, né? E quem nos libera é o Senhor. O Senhor guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A minha vossa brilha, louvado seja o nome do Senhor. Aqui em João, capítulo 15. Quero compartilhar com os irmãos aqui. Vou ser breve. Louvado seja o nome do Senhor, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. João, capítulo 15. Amém? Amém. Quem diz assim, eu sou a videira, verdadeira, e meu Pai é o labrador. Toda para quem em mim, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já está ali, pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim, e eu em vós. Como a vara em si mesmo, não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estivereis em mim, não estivereis em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Louvado seja o nome do Senhor, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ver que, nos tempos de Jesus, no Oriente, o povo, eles eram cativadores de... Ele tinha as suas vinhas, eles plantavam as vinhas, viviam de algo assim. Um vinho. Um vinho que traz alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E então, por que Jesus vai lá e se compara com uma videira? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele vai e faz essa comparação, que ele é uma videira. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver que, essa mesma vide, essa mesma videira, nós vamos ver que, bem lá para trás, nós vamos ver que falam dos teviadores, eles falam que ela crescia até 12 metros de altura. Agora, como pode, os tempos foram vazando, isso vem diminuído, ela foi diminuído, hoje, ela se esparrava pelo chão. Você tem que botar ali, né, fazer a armação toda, ela trepa, né, e vai tipo assim, né, vamos dizer assim, tipo uma melancia, entendeu, né, assim que é a ufa. A ufa é assim, ela se estende. Né, como é que isso aqui um dia foi um árvore, né, então, na literatura, você quer caçar, você vai caçar, porque na literatura fala isso, que ela crescia até 12 metros de altura. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante isso daí. E hoje nós vamos ver que a mesma que dá o vinho, que é a uva, e olha como é que ela nasce, se esparrava. Louvado seja o nome do Senhor. Né, e o que é porque Jesus, ele se compara, né, com uma videira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver que a videira, né, ela é algo muito importante, né, com o pouso de Israel. Muito importante. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era cultivador de uvas. Isso daí, não só nesse tempo, no tempo de, né, lá de Moisés, no tempo de Abraão, Entendeu, no tempo de, de que era aquele que, que tinha arda. Noé. 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 Com quem Noé se, né, se atrapassou na embriaguez um pouco. Bebeu demais. Uva. Olha da onde que vem isso aí. Já vem de muito tempo. A gente começa a que é da agora. Louvado seja o nome do Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele fala assim, eu sou a videira. Então, só a videira em vocês. Né. O meu Pai é o lavrador. Toda árvore, toda vara em mim que não dá fruto. E limpa. Que não dá fruto. Tiga. E limpa toda aquela que dá fruto. Para que dê mais fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Um álcool muito importante. Jesus, ele fala que ele é o quê? Ele é o centro. Né. Ele é o centro. Louvado seja o nome do Senhor. Em quem eu tenho que me edificar? Né. Em quem eu tenho que me edificar? Onde eu tenho que buscar a força? Onde eu tenho que buscar o meu vigor? Onde você tem que buscar o seu vigor? A não ser no Senhor. Não tem outro. Não tem outro Deus. Além desse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Existe vários deuses. Mas não faz o que o nosso faz. Louvado seja o nome do Senhor. Tem vários tipos de deuses. Louvado seja o nome do Senhor. Né. Feito por mão de artifícios. Louvado seja o nome do Senhor. Né. Eles vão lá. Adornam um gesso. Adornam uma madeira. Né. E vão lá e se prostam diante deles. Né. Mas nós não. Louvado seja o nome do Senhor. Nós servimos um único Deus vivo. O mesmo Deus que abriu o Mão Vermelho. Foi o mesmo Deus que resgatou o povo do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o mesmo Deus que. Né. Chamou Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Né. Ele fez promessa. Louvado seja o nome do Senhor. É o mesmo Deus. Ele mudou. Já me falaram aqui. Hoje. Que Deus não mudou. Que Deus é o mesmo. O ser humano. Ele muda. Nós muda. Né. Nós ser humanos. Nós temos aquele negócio de mudar. Aí eu não. Sabe. Ah. Para mim não está legal. Para mim não está bem. Eu vou sair. Eu vou sair fora. Eu vou dar um tempo. Eu vou tirar umas férias. Deus fala assim. Você está tirando o cérebro. Eu estou aqui na minha posição. É. A Deus. Ah. Se vai sair. Eu continuo aqui. Na minha posição. Deus. Ele não muda. Quando fala que Deus não muda. Porque a posição de Deus não muda. Ele continua na sua posição. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ser humano. Nós gostamos de fazer umas mudanças. Né. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele fala aqui. Louvado seja Deus. Que toda a ave aqui não dá fruto. Aí ele fala assim. Ele tira fora. Louvado seja o nome do Senhor. Mas toda aquela que dá fruto. Ele limpa. Para que dê mais fruto. Quando nós viemos. Eu e você. Para a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Que o Senhor Jesus. Ele fala que não foi nós que escolheu ele. Mas sim ele que nos escolheu. Né. Foi. Jesus nos escolheu. Quando eu ouvi a palavra de Deus. Alguém pregou para mim. Alguém pregou para você. Aquilo. Aquela serpente. Ela foi. Penetrada em nosso coração. Louvado seja Deus. Nós temos ouvido. Porque se não dar ouvido. Não tem como. Se não dar ouvido. Não tem como. Né. Se eu não der ouvido. A voz de Deus. Não tem como. Essa palavra penetrar. Mas se eu der ouvido. Essa palavra. Ela penetra em mim. E ela passa a fazer uma grande mudança na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu e você está aqui hoje. Glória a Deus. Porque você tem ouvido. Um dia que alguém ministrou para você. Um dia que alguém pregou para você. Ou alguém louvou para você. Aquilo topou em você. Porque você abriu o coração. Você abriu o coração. A palavra entrou. Já terminou dentro. Louvado seja o nome do Senhor. E é o tempo de nascer. Ninguém nasce de uma hora para a outra. Ninguém nasce de uma hora para a outra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A pessoa vem para a presença. Mas o que acontece? Agora eu vou te contar. Eu vejo uma presença. E o que acontece? Jesus. Vá botando a gente devagarzinho. Vá botando a gente devagarzinho. Louvado seja o nome do Senhor. E olha que tem. Música dá trabalho. Dá trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa com toda vez o pastor. Sabe? Você até só cabe a cabeça. Tem que ter uma paciência abençoada. Louvado seja Deus. Tem que ter uma paciência de Deus. Porque se não tiver, olha ele fala assim. Sai fora. Não quero conversa com a sua semana não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que acontece? Quero te dizer aqui uma parábola rapidamente. Jesus estava lá e disse uma parábola de uma vinha. Então, o que acontece? Tinha essa vinha. Tinha uma vide. Jesus sempre falava muito em vide. Aí tinha uma vide lá dentro dessa vinha. E ele falou, toda vez que eu venho aqui, eu procuro o fruto. Quero comer o fruto. E essa, né? As outras sim, dá uns frutos. Mas toda vez que eu venho no pé dela, ela não tem fruto. Ela não tem fruto. Né? Aí o dono da vinha chegou assim e falou assim, ó. Chamou e falou assim, ó. Pera aí. Tira ela. Arranca ela fora. Porque toda vez que eu venho, ela não dá fruto. Eu venho ano por ano e ele chega aqui, ela não dá fruto. Não tem fruto nenhum pra mim. Então, tira ela. Tá aí, patando o lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí chega, louvado seja Deus, aquele que cuidava. Né? Que era responsável por aquela vinha. Louvado seja o nome do Senhor. E ele chegou lá e falou assim, ó. Meu Senhor, olha, não, eu lhe peço que não tire ela. Não arranque ela agora. Desde que eu cuido dela por mais um ano. Se caso ela não der fruto, eu vou dar um cuidado nela agora. Se caso chegar daqui um ano e ela não der fruto, aí sim, você morra. Aí vai ser cumprido a sua palavra. Quer dizer, me permita, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que acontece? Isso representa Deus, Jesus e Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que está representando. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, pra um, ah, esse daí não vai adiante. Pra outro, esse daí, ixi, isso aí vai parar no mesmo caminho. Pra outro, esse aí não tem jeito. Né? Esse gante aí parece que não toma jeito. Esse gante aí só dá trabalho. Né? Então, acontece isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus é diferente. Jesus é diferente. Glória a Deus. Sabe por que ele é tão diferente? Né? Porque o sangue dele foi que nos livrou. Nos livrou. Glória a Deus. Né? Nos livrou da morte. Foi o sangue dele. Que foi derramado lá. E ele falou assim, todo aquele Senhor, todo aquele Pai, que tu me desce de maneira alguma, eu lançarei fora. E olha pra você ver que o Maio que deu. Eu e você, foi escolhido por quem? Pelo Pai. Glória a Deus. Foi pelo Pai. Jesus falou isso. Ó, todo aquele que o Senhor me deu, me desce de maneira alguma, eu lançarei fora. Jesus falou isso, quer dizer, o Pai nos colocou diante dele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E o que que acontece? Aí Jesus, pra muitos, pode não emprestar, pra muitos pode não valer nada, pra muitos pode não chegar até o final. Aí Jesus falou, não, calma aí. Calma. Né? Eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar dela. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você vai vendo, a coisa vai acontecendo. Eu creio. Amém. Você tá pensando que, que eu não fui um camarada que já dei trabalho? Eu já dei trabalho. Se eu falar uma coisa aqui, os irmãos vão ficar assustados. Mas não é para escândalo, é para a sua edificação. Amém. Glória a Deus. Eu vou falar. Para a sua edificação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu era um camarada tão daquele jeito, que um certo dia, um diácono, me desaforou dentro da empresa. Olha, eu vou te falar, hein. E ele falou, botou o dedo na minha cara. E falou assim, ó. Eu vou lá e isso por causa de um copo de água. Olha, não sei ver que coisa. Fez uma tempestade, um copo de água, um pedido do palavreado aí. Aí, ele falou assim, ó. Ah, você não vai passar água não? Eu falei, mãe, por quê? Ele falou, é, você não vai fazer nada. Quem manda aqui? Eu mando no diácono. Porque ele era o chefe do diácono, né. Aí, ele falou, eu mando no diácono. Falei, mãe, tudo bem. Eu sei que você manda no diácono. Mas por que você chega assim em nós? Você não pode ser mais branco que nós? Né? Você chega desse jeito? Por quê? Você tem que saber conversar com a gente. Aí, começou essa coisa com o nome. Com o milho e ele, né. Rapaz, isso depois de uma reunião em um brevo. E aí, ele botou o dedo na minha cara e falou assim, ó. Eu vou falar com o pastor. Eu vou falar com o pastor e ele vai te levar lá no partilá. Falei, meu amigo. Bota uma coisa na sua cabeça. Eu respeito muito o meu pastor. Mas ele é um homem morreu. Se você está pensando pelo outro lado, eu não tenho medo comigo. Eu não tenho medo. Eu respeito ele como meu pastor. Né? Foi o meu primeiro pastor aqui. O cara está sempre me ajudando. E é o seguinte, tudo que ele precisa, eu me adoro a minha filha. Mas eu não preciso ter medo dele. Aí, eu falei para ele que o negócio foi esquentando. E aí, tinha o presbítero do lado. Aí, o presbítero batendo o meu óculos. Falou, irmão, calma. Eu falei, calma. Como é que eu vou calmar? Olha a situação, como é que está? Né? Ele já botou o dedo na minha cara. E está me desafiando. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Você vai fazer o que você quiser. Mas eu vou te esperar lá fora. Aqui dentro da igreja, não. Mas lá fora, vamos conversar. Para você ver. Eita Deus. Eu falei isso para ele. Eu falei lá fora, não. Bateu o papo duas vezes. Né? E para você ver como é que é. Né? Agora, eu me digo uma coisa. E já estava na igreja. Eu já era o diabo da igreja. Não pode ser o nome do Senhor. Mas para você ver como é que é. Então, se a gente quiser, meu pastor, que a gente não tem uma coisinha, tem. A gente tem sim. É verdade. Entendeu? A gente se irrita. A gente fica agonhado. E se a gente não vigiar, a gente xinga. E se a gente não vigiar, você pega um com o outro. Entendeu? Você entra em discussão. Você fecha a cara com o outro. E isso acontece. Se a gente não vigiar, isso acontece conosco. Glória a Deus. Glória a Deus seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Né? Mas o que acontece? Cabe ele, cabe você. Porque Jesus, ele nos chamou para quê? Né? Para a libertação. Jesus nos libertou. Jesus nos chamou para a libertação. Ele quer que nós nos libertamos. De quê? Que o libertar se liberta de si mesmo. Né? Se liberta de si mesmo. Glória a Deus seja o nome do Senhor. Eu tenho que me libertar de mim. Mesmo. Glória a Deus. Louvando seja a Deus. Glória. Para ficar bem claro, nós vamos lembrar aqui uma passagem, rapidamente. Né? Que quando Jesus nos chama para a graça, ele fala o quê para mim e fala para você? Como é que ele fala? Ele fala assim, eu falo, olha. Aquele que quer vir, olha, eu estou passando, hein? Eu estou passando, hein? Você quer me seguir? Sim, Jesus. Eu quero te seguir. Né? Eu quero te servir, Jesus. Né? Eu quero te servir. Você quer? Quero. Então, quando nós dissemos que nós queremos servir Jesus, isso significa que eu estou disposto, eu estou disposto, que você está disposto a renunciar a você. É um negócio muito sério. Eu estou disposto a renunciar a mim mesmo. Verdade. Quando eu quero, que eu digo assim, Senhor, eu quero te servir. Eu tenho que estar disposto a me renunciar. E é difícil, pastor. É difícil. Eu falo para você que é difícil ser humano dizer assim, ele renuncia. Vai renunciando a algumas partes, algumas partes ele vai melhorando, vai ficando uma vez. Mas tem umas que é crinqui na vida do camarada. Verdade, Jesus. Né? Tem umas que é daquele jeito. Você fala que o Deus do céu é preciso, né? Que o Senhor lance para o terra. Que o Senhor me liberte disso. A gente se guerreia em todo tempo. Dentro da gente. Aleluia. Existe guerra dentro da gente. Que guerra que é essa? É a guerra que você é vindo. É? E servir não servir. Entendeu? Eu sinto ou não sinto. Entendeu? E para mim servir, como é que eu vou servir? Como é que eu vou demonstrar que eu vou servir? Quando a palavra de Deus, ela passa a se cumprir na minha vida e na tua vida. Aleluia. Aleluia. Não precisa aquele dar testemunho de mim. Não precisa aquele dar testemunho de você. Não precisa. O meu testemunho. Entendeu? De libertação. É esse que vai testemunhar. Aleluia. Aonde você vai passar, ali vai. Ali eu sei. Entendeu? Ali sim. Ali é mulher de Deus. Ali é um geofim de Deus. Ali é um homem de Deus. Entendeu? Olha a postura desse homem. Olha a postura dessa mulher. Olha a postura desse igual. Você está entendendo? Glória a Deus. Nós somos observados em todo o tempo. Verdade. Entendeu? O que acontece? Quando faz isso, se cumpre a palavra de Deus em nossas vidas, Jesus deve falar assim, ó. Está aí que ficar. Está aí que ficar. Glória a Deus. Pode viver. Porque o que faz mais o camarada sair fora? Porque eu venho para a igreja e eu venho com uma intenção que eu vou ganhar tudo. Eu vou ganhar tudo. Quer dizer, não, agora eu não fico mais em pelo, agora Deus vai escancar todas as portas e vai fazer isso e vai fazer aquilo. Eu vou ser um carro muito próstero e é isso aqui no outro. Sabe? Tem prosperidade? Tem sim. Mas o reino do céu não é isso. O reino do céu não é isso. É. Jesus, ele falou assim, ó. Para Pedro. Pedro. Pedro fala para Jesus, falou assim, Jesus, mas peraí. Você, ó, prosperidade. Eu estou aqui, você não próstero. Eu sou um pescador. Eu saio na noite. Pego meus peixes. Quando chego aqui já tem comprador para comprar. Ganho meu dinheiro, levo alimento para minha casa. Não é prosperidade isso aí? Eu tenho meu barco. Eu tenho a minha maiadeira. Eu tenho a minha rede. Eu tenho tudo isso daí. É um cara que já é um pouco próspero. Já tem essas coisas. Né? Aí o que acontece? E agora o senhor passa lá e nos chama. Ah não, vem comigo. Ah, vem comigo. Aí o outro também, não, deixa isso aí, vem comigo. E aí você deixa. Né? Você deixa. Você deixou lá. Né? Algo que você era preso, você deixou lá. Ele deixou lá. E aí seguiu Jesus. Quem chegou aqui, ele me deu azar e falou assim, Jesus. Aí peraí. Nós tínhamos tudo aquilo lá. Mas o senhor nos chama aqui e fala agora. Não, agora vocês não são mais pescadores. Né? Da maneira que vocês pescam. Vou fazer com vocês pescadores de homens agora. Pescador de homens? Não é um pescador de homens. Não estou entendendo isso aí. Né? Até agora que eu entendo, a gente pesca peixe. Agora ontem, não. Não, você é pescador de homens. É, Jesus. Aí Jesus falou assim, ó. O que que nós, aí Pedro fala assim, ó. O que que nós vamos ganhar por isso? Me responda. Né? Me responda. Que até agora eu estou entendendo. O que é que Jesus falou pra ele? Olha, aqui na terra, cem vezes mais. Cem vezes mais. E por fim a vida eterna. Aí eu falo pra você. Glória a Deus. Eu falo uma coisa pra você. Agora, né? E eu sei que os irmãos sabem também. Mas a gente vai compartilhar isso aí. Me diga da forma que Pedro morreu. Cem vezes mais. Ficou na terra. E por fim a vida eterna. Agora me diga da forma que Pedro morreu. Você está vendo? Olha só que coisa. Eu sei não, né? Olha só que coisa. Você está entendendo? Cem vezes mais. Aquilo até eu confio na vida eterna. Aí você vai lá. Vai ver que Pedro, meu irmão. Largou tudo. E foi fazer a vontade do Senhor. Foi abençoado? Foi. Mas que benção. Olha, ele morreu mais do Pedro. Algo que eu não conhecia. Algo que ele nunca tinha vivido. Ele foi passar a viver. Porque Pedro foi um homem. Que disse que até onde ele passava. Olha, o Pedro está vindo aí. Vai passar por aqui. Traga os aleijados. Traga corte. Traga manto. Traga aí. Bota aqui na beira do caminho. Porque ele vai passar hoje aqui. Da hora mais ou menos ele está passando aqui. E encostava tudo na beira do caminho. O Pedro passava, meu irmão. Assim, olha. Está passando. Nem tocava. Somente a sombra de Pedro. Diz a briga. Que passava por cima das pessoas. E as pessoas eram curadas. Você estava com o demônio. E o demônio estava no grito. Que passava. Que passava. Você está entendendo? Olha a forma aqui. Entendeu? Que belo que Deus transformou Pedro. Não pode ser o nome do Senhor. Cem vezes mais do que Pedro. Foi isso. Aleluia. Porque você não viu riqueza material e vida de Pedro. Material não. Mas espiritual sim. Algo que ele nunca não tinha. Algo que eu não tinha. Algo que você não tinha. Né? Nós não tínhamos autoridade contra o demônio. Nós não tínhamos autoridade contra o demônio. Se nós fossemos... Não é porque nós estávamos lá fora. Se nós fossemos chegar no demônio. O camarada estava acordando para levar para o corpo. É. Partia para cima e quebrava a gente. É verdade. Mas quando... Né? Deus te deu essa autoridade. Me deu essa autoridade de longe. Em um telefone. Você fala. Sai dele agora. Sai. Sai. Vou botar um negócio aqui para os irmãos. Estava em casa mexendo na minha casa. Em casa sempre eu te vejo alguma coisa. Não tem jeito. Aí eu estou lá mexendo para dentro de uma terra. Um lado para o outro. Muito bem. Aí o telefone toca. O telefone tocou. E esse telefone está tocando tudo aonde. Né? Aí fui lá para atender o telefone. Aí peguei o telefone. A primeira coisa que eu vi. Foi choro no telefone. E aquele choro desesperador. E choro, choro. Eu falei. Mas peraí. Quem está falando? Quem quer falar comigo? Isso é choro. Choro. Não conseguia falar. Eu falei. Tenta dar uma respirada. E fala quem é você. Aí. Quem responde? Você sabe quem é a sua irmã. A minha irmã lá no Maranhão. Lá no Maranhão. Ela falou. Ela é a sua irmã. Eu falei. Que desespero é esse? Que choro é esse? O que está acontecendo com você? E até eu fiquei meio abalado. O que está acontecendo? Aí ela falou. Você sabe. Eu falei. Eu sei. Falei. Tudo bem. É isso mesmo? Falei. Tudo bem. Por quê? Porque nós viemos. De uma família. De pajé. Nós viemos de uma família de pajé. Né? De curambeiro. Esses. Né? Meu pai era isso aí. Né? Mexia com essas coisas. Meu pai tinha mais de uma faixa. De uns cem santos por aí. Ele tinha dentro de casa. Muito santo. Ele tinha um quarto que era lotado. Uma mesa cheia só dele. Ninguém entrava nesse quarto. Era só ele que entrava. Conhecia um por cada nome. Louvado a serenidade do Senhor. E aí o que é que acontece? Ela falou assim. Você sabe. Aí eu falei. Então, peraí. Coloca esse telefone no ouvido. Coloca esse telefone no ouvido. Nessa hora, desceu a oportunidade. Sabe? Aparece ficando um décimo. Glória a Deus. Que fica parecendo um rio. Eu falei. É, ele quer ficar. Então, pronto. Eu falei. Coloca esse telefone no ouvido e não tira. Tenta não tirar. Eu vou orar por você agora. Aleluia. Aí comecei a orar por ela. Comecei a orar por ela. E repreendi. Comecei a repreender. Né? E comecei a repreender. E deu ordem para sair. E sair. Glória a Deus. Aí como é que acontece? Aí depois eu falei. Eu falei para ela assim. Eu falei. Cadê aquela moça que estava chorando. Desesperada. Pode sorrir agora. Eu não quero escutar chorar. Eu quero escutar um sorriso do Senhor agora. Aí depois ela sorriu por telefone. E eu falei para ela. Como é que você está agora? Ela falou. Agora eu estou bem. Um peso saiu das minhas costas. Glória a Deus. Aí eu falei para ela. Mas como você está na presença de Deus? Aí ela falou. Meu irmão. Eu não estou muito bem assim na presença de Deus não. Né? Eu estou um pouco parada. Isso aqui no outro. Eu falei. É? E me diga uma coisa. Você não quer se reconciliar agora com Jesus? Aí ela falou. Quero me reconciliar. Na mesma hora. Ela se reconciliou. Né? Nós oramos por ela. Eu e o irmão Paulo. Paulo também lá na comunidade. Que é conhecido da gente. E que é diácono também. E aí ela estava junto comigo lá. E a gente orou por ela. Novado seja o nome do Senhor. E está na presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é assim que Deus faz. Né? Nós não tínhamos essa autoridade. Hoje você tem. A nossa maior riqueza. Que riqueza é essa? Quando fala de riqueza, pastor. A vez a pessoa fala. Não. Agora eu vou ficar um milionário. Vou ter o melhor carro do ano. Você está entendendo? Vou ter o melhor emprego do ano. O melhor é a coisa. Sabe? E passa-se o tempo. E vai passando o seu tempo. Você vê que todos os discípulos de Jesus. Como se acabou. É tipo falar as formas como se acabou. Entendeu? Os seus finais. Né? Mórbido. Pelo Evangelho. Você está entendendo? Louvado sempre o nome do Senhor. Mas ele falou. Por fim a vida é terra. Aquele que passa daqui para o outro lado de Cristo. Ele não morre. Eu não choro quando uma pessoa morre. Quando um irmão morre eu não choro. Glória a Deus. Eu não choro, irmão. Eu não sou esse cara emocional assim. Eu não levo muito para ela dar emoção. Porque está servindo o quê? Jesus. Aí eu lembro das palavras de Jesus. Louvado seja a mulher das palavras de Jesus. Se ele morreu em Cristo. Cara. Quem colheu ele? Quem colheu esse fruto? O fruto estava maduro. Quando o fruto está maduro. Ele não fica aqui. Ele não fica. Quando o fruto madurece. Eu falo para você. Às vezes tem alguma coisa. Alguma coisinha. Que precisa. Que precisa tipo assim. Ser arrancado. Jesus falou assim. Renuncia a tudo. Ele não falou assim. Renuncia pela metade. Ele falou. Renuncia a tudo. Tudo, tudo, tudo. Quando é tudo. É tudo. Não é metade. Não é metade. E agora toma a sua cruz. Entendeu? Toma a sua cruz. Que cruz que é essa Jesus? Rapaz. Mas essa cruz não é brincadeira não. É aquilo que eu passo no dia a dia. O que você passa no dia a dia. É. É levante. São levante. São situações. Que se levantam de mim. Diante de você. É um trabalho. É confronto. É isso. É aquilo. Outro. É cadunha. É alguém sentando a borracha do ser. E aí o Jesus sabe. E a gente fica com ela. Mas eu estou fazendo alguma coisa. E por que ele está falando de mim? Por que ele está me caluniando? Por que está isso e aquilo outro? Mas ele fala assim. Não fica bravo com isso não. Quando isso passa a acontecer na tua vida. Ele fala. Alegrai-vos. Ele fala para nós se alegrar. E muito obrigado. Não vem alegria. Porque isso aí não. Não é algo que te faz alegria. Isso aí não é algo que traz alegria. Quando alguém fica falando de você. Quando alguém não gosta de você. Quando alguém você se olha. Você se sente rejeitado. Entendeu? Isso aí não é coisa que traz alegria para a gente. Não é. Deixa a gente triste. Né? Triste. A gente quer desanimar. A gente não quer estar mais perto. Né? Aí você fala. Da onde que eu não esperava? É. Ele está fazendo isso comigo. Né? Mas Jesus fala assim. Alegrai-vos. Porque tem algo precioso em você. Glória a Deus. Tem algo precioso. É isso que incomoda. Não é você. É o que está em você. Glória a Deus. É o que incomoda. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É o que está em você. É o que incomoda. Quando você chega no lugar, você é aquele abençoado, sabe? Aquela pessoa, aquele crente, sabe? Que está ali, calmo, tranquilo. Sabe? E tem pessoa que se agunha com isso. Tem pessoa que se agunha só do seu jeito. É. Mas para que isso? Aí Jesus fala assim. Não fica na postura, não. Se alegra. Que algo está acontecendo contigo, cara. Algo está acontecendo contigo. Algo está acontecendo comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você é caluniado, né? Você ama o teu amigo, o inimigo? Você ama ele? Você ama o teu inimigo? Aquele que quer ter o mal. Aquele que não gosta de você. Não consegue não olhar para a cara dele. Quando ele sai na porta, cara. Ele tem que entrar para dentro. Eu não consigo olhar para a cara dele. É uma raiva tremenda. Eu consigo amar esse camarada. Eu consigo amar essa pessoa. Trabalho, eu juro abertamente. Fala, Deus faz a obra na vida dele. Eu estou a vida dele. Eu estou tranquilo, Senhor. Né? E muitas vezes não é bem assim. Né? A gente fica malucado. A gente fica irritado com a situação. Mas Deus fala, se alegra. Se alegra. Porque não é você. É o que está em você. É o brilho que está em você. Glória a Deus. É o brilho que está em você. É o Espírito Santo que está em você. É isso que faz. É o confronto da treva com a luz. É, meu Deus. Onde está a luz, irmão, vai ter confronto. Onde tem luz e tromba com treva, vai ter confronto. Não espera que não vai ter, porque vai ter. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Teve com os discípulos de Jesus. Teve com nossos outros irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que se levantaram, contra eles e levaram para o poliseu romano. Entregaram para os leões, para as feras, para serem rasgados pelas feras. Imagina só. Mas não negaram o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não negaram. Não negaram. Eu falo para você. Entendeu? Agora, o que faz negar? Será que eu seria confrontado tão dessa forma? Será que alguém fala assim, ó. Se você não fizer isso, sua vida para aqui. Nega que você vive. O que você faria? Aí você olha assim. Aí você começa a lembrar. Eu tenho família. Eu tenho esposa. Eu tenho filho. Entendeu? Passa um filme na sua cabeça. Nega que você vive. Você negaria? Ou não negaria? Isso é evangelho. Isso é evangelho. Isso está esperando. Não sei a nossa geração aqui. Mas isso está esperando para frente. Isso ainda vai rolar para frente. Começo, meio e fim. Isso vai rolar para frente. Isso não era do governo anticristo. Isso vai acontecer. Crente vai ser caçado. Como caça. Vai, pastor. Vai ser caçado ou não caça? Caçado. Onde que ele está? Entra lá na casa dele. Vê se eles estão adorando. Esses crentes. Vamos ver se eles estão adorando. Buscando esse Deus. E olha e bota atrás. A mão de logo. Senta a borracha. Perseguição total. Isso vai acontecer no governo anticristo. E agora a minha vez? Nós vamos pensar agora. Agora a minha vez é agora. A sua vez é agora. Jesus falou assim. Eu venho buscar a minha igreja. Eu venho buscar uma igreja. Lavada. Remida. No meu sangue. Glória a Deus. A igreja que se lavou. A igreja que se renunciou. A si mesmo. Né? Se purificou. Essa igreja eu venho buscar ela. Jesus prometeu isso. Eu venho buscar uma igreja que é lavada e remida no sangue do bordeiro. Glória a Deus. Ele não vem buscar, pastor, a igreja que não foi lavada. A igreja que não foi remida no sangue do bordeiro. Porque assim está escrito. Ele vai lá buscar a igreja que foi lavada e remida no sangue do bordeiro. Essa é a igreja que ele foi buscar. Amém. É a igreja que arrangou tudo. É a igreja que tinha o tudo. Abandonou tudo. Ah, eu tinha um jeito. Tive esse jeito. É bom para Jesus esse jeito? Já fez uma pergunta para ele? Jesus, esse jeito é bom? Para o Senhor? O Senhor se agrada do meu jeito? Ou da minha atitude, o Senhor se agrada? Se o Senhor não se agrada, meu Deus. Tira fora. Eu tenho que sair fora. Porque eu não estou agradando. Abandonou. 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 Não está agradando, Senhor. Abandonou. Está me satisfazendo a mim. É alegria para mim. É legal para mim. Mas para os olhos de Deus não é. E nós estamos aqui para fazer o quê? Para alegrar o Senhor. Glória a Deus. Né? Para Deus olhar para mim, olhar para você. Né? E vamos lá lembrar de um irmão da terra de Ur. Né? Né? Nessa hipotânia. Lá para aquele lado. Da época. Que ele falou assim. Olha lá. Vixe lá, meu servo, João. Um homem intrigou. Fielmente a mim. Né? Homem que se desvia do mal. Olha para você ver. Já viu Deus olhar. E fala assim, olha. Você está vendo lá? Você tem tentado derrubar ele. Tem tentado fazer isso com ele. Balançar com ele e tudo e tal. Mas ele é fiel. Ele continua fiel. É o meio de a mim. Desvia do mal. Toda hora que o mal vem. Toda hora que as oportunidades vêm. Toda hora que os convites vêm. Né? E a gente faz o quê? Desconvite é bom ou não. Esse convite não é legal. Esse convite, Deus não quer que eu vá dele. Aí o que acontece com você ir por lá fora? Isso é desviar do mal. É desviar da aparência do mal. Lavado seja o nome do Senhor. Então, essa é a igreja. É essa que Jesus está procurando na face da terra. A igreja é em todo. Né? E dentro dessa igreja, nesse todo de igreja, nós sabemos que uma igreja vai separar. Nesse todo mundo de igreja, nós sabemos que existe uma igreja separada. Existe uma igreja separada. Porque é essa que ele veio buscar. Vai ficar a igreja, vai subir a igreja lavada e vai ficar a igreja com a grande população. Vai ficar a igreja, vai ficar a igreja, vai ficar a igreja, vai ficar a igreja lá no reino, com a roupa toda chapiscada de sangue. Essas que passaram pela grande população. Essas que passaram pela grande população. Passaram a gente acordar e dizer, cadê a igreja? O noticiário começa a bater em cima. Com os quatro cantos do mundo. Aconteceu isso e ninguém sabe o que aconteceu. Subiu gente por tudo que for parte. E ninguém sabe como aconteceu isso. Vamos falar, os alienígenas, que eles falam que eles acreditam. E será que vieram e pegaram as pessoas de noite e fizeram isso? Entendeu? O que está acontecendo? Muita gente. E aí a pessoa acordar e falar assim, o que aconteceu? E eu estou aqui, cara. A igreja vai cair em si. Ela vai cair em si. Ela vai cair em si. Falei, eu fiquei. Aconteceu o arrebatamento e eu fiquei. Isso vai ser show demais, rapaz. Verdade, sim. Isso vai ser muito show. Você está entendendo? Imagina quando alguém, quando, olha, um pai fala assim, o pai foi e o filho ficou. O meu pai foi embora. E eu fiquei aqui. Eu estou me perdido. O meu pai me perdido da minha mãe. Você tem que desespero. Isso vai acontecer. São palavras de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é? Que o que cabe a mim, que cada você, louvado seja o nome do Senhor, que cada mim cabe a você, é cada dia mais eu e você nos preparar para esse momento, para essa hora. Não é pensar, como os pastores sempre colocam isso, falam assim, não é pensar, ah não, uma casa, um carro, que coisa, isso é para o outro. Irmão, o tempo está mais próximo do que você pensa. Está mais próximo do que você pensa. Aí ele vai, mas quando é que é isso? Quando? Desde o tempo que eu nasci, não se esqueça que ele falou de mil anos, mas leva um dia. Mil anos, quem que tem mil anos aqui? Ninguém teve mil anos. Olha, eu estou com quarenta e sete. Estou com quarenta e sete anos. Mas mil anos, olha, está longe demais. Agora, mil anos para ele representar o dia? Meu Deus do céu. Então, nós estamos no milésimo do negócio. Entendeu? Estamos no comecinho do negócio. Estamos no começo. Chegar um dia, você chegar agora. Que é mil anos primeiro, um dia. Então, se prepara. Se prepara para o momento. Se prepara para a hora. É momento do povo de Deus, irmão. É momento de nós se despertar. Se despertar para a salvação. Aleluia. Para a salvação. Né? Porque ele falou o quê? Eu venho aqui buscar vocês. Eu vou, mas eu venho. Quem acredita nisso? Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu venho aqui buscar vocês. Irmãos, é a coisa mais linda do mundo, pastor. É nós ter a certeza. Certeza. Eu estava aqui, tudo aqui. Cara, eu não estou nem aí. Por isso que eu falo assim. Eu falo para minha esposa. Eu falo para minha esposa assim. Eu falo, eu não sou apegado em carro. Não sou apegado em casa. Não sou apegado em nada. Eu não sou apegado. Eu não me abençoa. Eu falo assim. Deus me abençoa. Deus me abençoa. Eu agradeço o Senhor. Mas sabe que é o seguinte. Foi Ele que me abençoou. É dEle. Aleluia. É dEle. Tudo que vem do pó, o pó voltará. Isso aqui é pó. Isso aqui é carro. Né? Tijolos voltam para a terra. Casas de morona. Então volta tudo para a terra. É carro também. É tudo dissolvido pelo vergonho. Volta tudo para o pó. É, irmão. Aleluia. Agora Jesus fala o quê? O que é que Jesus fala? Não busquem-se. Mas tem muita gente buscando. Mas Ele fala, não busquem-se tesouro na terra. Não busquem esse tipo de tesouro na terra. Onde o ladrão mina. Onde o ladrão bom. Onde o ferrugem. E a praça consome. Mas eu juntei esse tesouro no céu. Onde a traça o ferrugem. Entendeu? O ladrão não mina. Nada consome. Esse é o tesouro. Esse é o tesouro. Que eu tenho que almejar. Que você tem que almejar. Imagine você. Eu tenho uma cidade aí que é cheia de buraco. Né? Você também anda numa cidade aí que misericórdia. Né? Se você tem um pois é, pois é que eu falo é carro. Aí se você tem um carrinho, o carro quebra todinho aí pra desgurar. Agora não. Lá você não vai ter carro. Mas também as ruas de ouro. Aleluia! Glória a Deus! Hein? Olha só. As ruas de ouro. As muralhas. Olha. Misericórdia. Você não vê numa cidade dessa? É dolorido? É dolorido? Servir Jesus, eu falo pra você. É fascismo. Não é. É luta. É vencer o mal. É vencer o pecado. Oh, maravilha. Pra entrar nas moções celestial. Pra você ganhar. Esse pedacinho de céu. Louvado seja o nome do Senhor. Né? O cordeiro vai estar lá. Imagina só. Vai estar lá, meu irmão. E lá tem a filha de gente. Enxergando. E o portãozão. Olha pra você ver. E ele vai estar lá. E ela fala. E ela fala. Glória a Deus! Vai estar lá. Pra te recepcionar. Glória a Deus! E ele vai estar lá pra te recepcionar. E ele vai estar lá pra me recepcionar. Vai recepcionar a igreja dele. Vinde. Bem-vindos, meu Pai. Aleluia! Obrigado. Obrigado. Vinde e trai. Olha! Alapacax. Aleluia! Alapacax. E tecai alaixe. Alapacax. E tecai alaixe. Deus poderoso. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu começo a falar no céu Parece que eu estou vendo o céu Eu almejo o céu Você almeja o céu? Glória a Deus Aleluia Aleluia Jesus Aleluia Almeja esse céu Jesus Ele falou, está preparado para você Está preparado para mim Desde a fundação do mundo Ele não preparou agora Nada foi preparado agora Ele preparou desde a fundação do mundo Quando o mundo foi criado Falou assim, eu já preparei lugar para vocês Já está aqui a cidade santa Está tudo preparado, irmão Está tudo preparado Não há mais nada que perder Não há mais nada que perder Não há mais nada que perder E com aquilo outro Bom, se alguém te olhar de cara a ver Não liga Se alguém não gostar de você Não liga Glória a Deus Se alguém não gostar de você Olha Não se senta a cabeça com isso Não se sente marmurada Não se sente rejeitada Você fala, eu tenho alguém que gosta de mim Você tem alguém que te ama Você tem alguém que te ama Eu certo dia, mas eu estava num lugar Estou encerrando aqui agora Eu estava num lugar E um pastor falou para mim Orou para mim Orou na minha vida E falou assim Eu tenho duas coisas para te falar Falei para te falar Aí ele falou Uma É que eu vi Dois espadas na sua mão E Deus manda Que você Use a espada E a outra É que muita gente aqui Não gosta de você Isso num lugar Aonde eu cobreguei Imagina eu estar ali Entendeu? E eu recebi isso Rapaz Eu falei Mas peraí Os sorrisos Os abraços O que significa isso? É O que significa isso aí? É Não é? Um abraço Um sorriso Quer dizer Não significa Né? Ser verdadeiro Né? Por quê? Deus usou ele para falar isso Mas ele falou assim Mas Deus manda te dizer Use a espada Deus Use a espada Então Deus Ele Às vezes ele me usa Para esse lado Que espada Glória a Deus Né? E quando ele começa a levar Para esse lado Tem o negócio que escreve Louvado seja o nome do Senhor Mas hoje Graças a Deus Obrigado Jesus Né? O Senhor Ele trouxe aqui Um Né? Um lado assim Bem diferente aqui Louvado seja o nome do Senhor Né? Mas Isso tem É Foi mostrado Duas espadas Na minha mão E isso foi confirmado Porque teve uma confirmação Um monte Com o vídeo de manhã cedo E Deus me confirmou E foi confirmado Pela volta do pastor De noite Louvado seja o nome do Senhor Jesus Irmãos Fica com essa palavra E hoje eu também agradeço A minha rica oportunidade E me perdoe Porque passei aqui 10 minutos das 8 Me perdoe bem Louvado seja o nome do Senhor Jesus Né? Mas foi bem Porque eu chorei aqui Na presença de Deus Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Jesus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Vamos dar uma olhada A presença de Deus É Glória a Deus A gente se preocupa com as coisas materiais Né? Esquece também até daquela palavra Que Jesus falou Mas buscar em primeiro Ele e Deus A sua justiça E as demais coisas Que serão acrescentadas Deus desmente Não Ele é verdade É pra gente não ficar muito ansioso Apegado Nas coisas Que perecem Na ferrugem Né? Que a traça vai roer Deus falou aqui, hein? Amém? Amém A volta de Cristo está próxima É verdade Vamos louvar o ímã 301 Vamos destacar, pastor Glória a Jesus Aleluia Hino 301 Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida a ser Com o ser que ao guardar Que de graça a Deus te dá Vem caminho com tua alma saciar Vemkommen Vem cá E que o mestre chama Vem serar Vemær Mesmo hoje tudo que pode satisar Vem cá 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 Jesus vencerá, reis discípulos a voltar, nem os peixes a apanhar, mas Jesus o manda a outra vez fazia, ao trocar a praia então, vem os povos deste pão, e Jesus o manda e a reis discípulos a voltar, nem os peixes a apanhar, nem os peixes a apanhar, nem os povos deste pão, a distraucidade, todos os raios de pôr, a luz e o trânsito do povo, em faminto a Jesus, vencerá, quem ser dentro se viajar, venha Cristo, venha e a reis discípulos a voltar, nem os peixes a apanhar, nem os peixes a apanhar, nem os os peixes a apanhar, nem os peixes a apanhar, nem os peixes a apanhar, nem os peixes a apanhar, Eu te abençoar, Jesus, quem será? Prevém Cristo mais vencer Que amor e valer ser rei Eu vou dar ao lado do Senhor Jesus Que amor e supor dor Que aceita a vossa dor Para o céu e para o céu E para o céu e para o céu Vencerá, eu te abençoar, eu te abençoar Eu te abençoar, eu te abençoar Mesmo hoje, tudo de paz Pois nascerá Todos os pães o discípulo A doirinho transformou Vem com a dívida do ar Jesus Vencerá Aleluia Aleluia Oh glória Nós já fizemos a leitura no início do culto Né, dá pra nós repetirmos A palavra da ceia Nós vamos estar ceando em nome de Jesus Nós Os irmãos que estão aqui pela primeira vez Na nossa ceia A gente Já deixa o palminho O palzinho, tudo junto São os povos, né E o nome do Senhor vai ser em glória Amém, glória a Deus Os irmãos pegam o pão e o vinho Assim que os senhores orados E assim Vamos ser em nome de Jesus Pastor, ora pelo pão Eu vim em nome de Jesus Senhor Jesus, o Pai Santo Aqui Jesus está Senhor Está também Senhor Esticado Meu Deus amado Deus poderoso Pai Santo Até agora Meu Deus já era pão Até agora Assim mesmo Cálios Mas agora Meu Deus Representa Pai amado Pai de glória Senhor Meu Deus De teu corpo Deus santo Meu Deus poderoso Meu Deus de glória Mas com a tua palavra A ti Senhor Que é para a remissão De pecado Senhor Jesus Pai Para que Por aquilo Deus Que importuna Senhor Jesus Pai Meu Deus amado Que não venha limpar Que não venha Purificar o teu povo Purificar Nossas vidas Em nome do Senhor Meu Deus amado Deus poderoso Pai Que seja para a alegria Que seja para a cura Em nome do Senhor Meu Deus amado Que eu te peço Que eu te agradeço O meu Deus amado Que eu te agradeço Que eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Deus porque você pode se assinar O outro homem me perguntou Pra que ele me curva Resta mesma gente Vem o Senhor Maravilhoso Deus, Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Amém igreja Jesus diz Glória a Deus Tomai e comei Isto é meu corpo Que é partido por vós Fazer isso em memória de mim Pode participar do pão Que é o corpo de Cristo Glória a Deus Obrigado meu Senhor Semelhentemente também Depois de ser arco ou cálice Dizendo Este cálice é o novo testamento Do meu sangue Fazer isso todas as vezes E beber em memória de mim Pode participar do cálice do Senhor Amém? Glória a Deus Aleluia Vamos agradecer mais a Deus Por este momento Por esta ceia Mais uma ceia Se Jesus não voltar Daqui 30 dias Estarei ceando novamente Amém? Glória a Deus E vamos orar agradecendo Já vou dar o aviso Um abraço